Olá pessoal, José Eduardo Aronco aqui, Análise CNPI do Assumo, e hoje eu tenho uma presença muito especial, tô aqui com a Bruna, Head DRI da BAU Farmacêutica. Bem-vinda, Bruna. Obrigada pelo convite, pessoal. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Perfeito. Então, Bruna, se apresenta um pouquinho, fala um pouco da sua história, quanto tempo você tá na BAU. Bom, vamos lá. Olá, eu tô há mais de 12 anos na área de relações com investidores, me juntei à companhia em março desse ano. A BAU Farmacêutica, ela fez a abertura de capital em abril do ano passado, então a gente é super recente de capital aberto, e mesmo com pouco tempo desde a abertura do capital, a gente tem uma história linda aí pra contar. Perfeito. Então, nesse vídeo, fica aí que a gente vai falar tanto do modelo de negócio, o que faz a BAU, os resultados, dividendos e perspectivas pro futuro. Então, Bruna, explica pro investidor, o que faz a BAU Farmacêutica hoje? Bom, vamos lá. A BAU Farmacêutica, ela é uma empresa líder no segmento institucional no mercado brasileiro. Hoje, a gente conta com uma operação que atende todo o Brasil, e a gente também exporta os nossos produtos pra toda a América Latina e outros países aqui, ao longo de todo o mundo. A BAU, ela tá muito focada no mercado institucional. O que isso significa? A BAU produz medicamentos injetáveis que são vendidos ali e usados no dia a dia de hospitais, clínicas. Então, hoje, 95% do que a gente produz são medicamentos injetáveis. Por isso que a gente, quando você vai na farmácia, você não encontra ou encontra poucos medicamentos na BAU Farmacêutica. Hoje, a gente atende mais de 7 mil clientes em todo o Brasil, e a gente atua num mercado muito específico, que é o mercado após a queda de patente. Então, hoje, a BAU, ela não investe no medicamento inovador. Então, após a queda de patente, a BAU, ela começa a fazer, na verdade, antes de cair a esses produtos no mercado. Pra gente, timing é tudo. Então, quanto antes eu consigo entrar no mercado, maior o meu share e mais fácil eu consigo ali. Primeiro que eu já vou fidelizando clientes nesse mercado. E aí, à medida que vão entrando outros players no mercado, concorrendo com a gente, é natural que a gente comece a enfrentar um maior nível de competição. Mas o nosso mercado tá em linha dupla. Então, quanto antes eu lanço um produto, mais à frente eu fico dos meus concorrentes. Perfeito, Bruno. E acho que um ponto muito importante sobre a BAU e sobre isso que você falou, é que como a companhia, ela explora o segmento depois da perda da patente, ela não tem todo aquele investimento em P&D que tu precisa pra fazer o medicamento, né? Então, a BAU, ela investe em P&D, principalmente pra criar o processo do fármaco e lançar ele no mercado, mas depois o investimento ele diminui e por isso que as margens da companhia são muito altas. E eu acho que um ponto importante pra explicar pro investidor, pra quem que a BAU vem dos medicamentos, né? Que é o segmento institucional e o varejo. Qual que é a diferença entre esses dois segmentos? Legal. Só antes de responder essa pergunta, acho que vale aqui comentar, a gente acaba investindo bastante em pesquisa e desenvolvimento, onde a gente não faz inovação. E pra gente, né? Por que que eu prefiro, por que que eu escolhi investir nesse medicamento pós queda de patente? Porque é um mercado que já foi formado. Então, eu não preciso fazer o education do médico, do hospital, não preciso ter aquela força de venda mais forte, porque esse mercado já foi criado, o médico, ele já sabe que ele precisa daquele medicamento, ele já foi convencido. Então, na verdade, quando a gente lança um medicamento genérico, ele sempre sai com um preço 35% mais baixo do que o medicamento referência. Então, muitas vezes, os hospitais, os médicos, a gente acaba de lançar um produto, eles já vêm pra comprar rapidinho, porque eles querem reduzir, os hospitais querem cada vez mais reduzir seus gastos com medicamento. Então, à medida que genéricos ou biossimilares são lançados, eles acabam dando preferência pra esse tipo de medicamento. Falando um pouquinho da diferença entre varejo e institucional, varejo é tudo que o consumidor consegue comprar na farmácia. Então, quando vocês vão na farmácia, você tá com uma dor de cabeça, você consegue comprar ali um analgésico, uma série de marcas que são oferecidas pra vocês. No mercado hospitalar, também conhecido como mercado institucional, acontece de forma semelhante. Então, se o hospital quer comprar um analgésico, ele tem ali uma série de players que produzem esses medicamentos. Geralmente, os medicamentos hospitalares, eles são injetáveis. Então, até por isso que hoje pouco do que a gente produz está na farmácia. Então, a gente tem alguns medicamentos que estão na farmácia, principalmente medicamentos orais. E a gente também tem uma linha de preservativos que apreserve e vocês também conseguem encontrar nas farmácias. Ah, perfeito. Eu acho que essa parte é muito importante porque, por ser injetável e o público é o institucional e não o varejo, vocês consideram que é um produto mais de alta complexidade, é um produto que é mais premium e tem uma menor concorrência ou não? Como que vocês enxergam isso? Vamos lá. O medicamento injetável, como você comentou, ele é um produto de maior complexidade. Então, acaba sendo mais difícil, mais complexo você produz um medicamento injetável do que você produzir uma cápsula ou um comprimido. Então, muito em função disso, os preços dos medicamentos margens e os medicamentos também são maiores. A gente tem dois grupos de medicamentos aqui na Blau. Então, eu tenho os medicamentos biológicos e eu tenho os medicamentos sintéticos. Nos meus produtos biológicos, eu acabo, quando eu lanço um biosimilar, eu levo de cerca de 7 a 10 anos para fazer todo o processo de P&D desse produto e mais um ano para provar esse produto na Anvisa. Então, eu acabo levando ali de 8 a 11 anos para lançar um medicamento biosimilar. Ou seja, quando o medicamento, ele é lançado no mercado, eu já começo a estudar ele no caso de um biosimilar. Quando a gente está falando de um medicamento sintético, que ele é produzido através de síntese química, a gente tem um período muito mais curto de P&D. Então, eu levo cerca de 2 anos para fazer P&D e mais 2 anos para provar esse medicamento. Ou seja, em 4 anos eu consigo lançar esse produto. Que é um tempo todo longo, né? É um tempo longo. Então, eu estou hoje num mercado de ciclo muito longo. Então, existe uma diferença muito grande em termos de contenção quando a gente olha para biológicos e sintéticos. Até pelo tempo de perder e pelo nível de investimento, a minha barreira de entrada no biosimilar é muito mais alta. Então, o meu número de players, ele acaba sendo muito menor. Em compensação, quando a gente está olhando para um produto sintético, eu acabo tendo muito mais players porque a barreira de entrada, ela acaba sendo mais baixa. Então, biológicos, eu acabo competindo com 3, 4 players. Em sintéticos, eu posso chegar a competir com 20 players, pelo menos em cheiro do mercado. Então, é um mercado mais acerrado. De qualquer forma, a Blau, hoje, ela é a principal empresa de biotecnologia no Brasil. Então, a gente produz medicamentos sintéticos, mas o nosso core, ele é um medicamento biológico. Então, cerca de 60% do meu faturamento hoje, ele vem dos produtos biológicos. Inclusive, um dos carros-chefes da companhia é a própria imunoglobulina, né? Exatamente. A companhia é um centro de plasma nos Estados Unidos e está inaugurando esse centro no final deste ano, é isso, né? Exatamente. No caso da imunoglobulina, a imuna que a gente vende hoje no Brasil, a gente importa ela de um fornecedor coreano. E, além disso, para a gente ter uma forma de verticalização de toda essa imuna que a gente está consumindo hoje, a gente inaugurou, no começo do ano passado, o nosso primeiro centro de coleta de plasma. O plasma, ele é o ingrediente base para a produção da imunoglobulina. Então, por isso que a gente hoje tem o centro de coleta de plasma nos Estados Unidos. Então, a gente inaugurou o primeiro centro no ano passado, ele já está muito próximo do break-even, com cerca de 50% da capacidade dele utilizado. Agora, em dezembro, a gente inaugura o segundo centro e, para o ano que vem, a gente tem a previsão de inauguração de mais dois centros. A ideia é que, em cinco anos, a gente tenha dez centros de coleta de plasma, com o volume de plasma coletado próximo, ali é uma coisa de 400 milhões e, nesse momento, faz sentido eu ter uma fracionadora para que eu transforme o plasma no imunoglobulina. Então, a companhia, no final do dia, está se verticalizando, né? Exatamente. Então, o plasma é um insumo para a produção de um fármaco e ela vai produzir o insumo para depois o fármaco, onde se vai dar para levar a ganha para a companhia, agregar em margem. Então, se é muito positivo. Agora, falando sobre números. Quando a gente pega o histórico da Blau, a Blau sempre foi uma empresa muito rentável e conseguiu aliar rentabilidade com o crescimento. Em 2018, a companhia tinha uma receita líquida ao redor de 780 milhões. Hoje, ano passado, já bateu mais de 1,13 bilhão e esse ano segue crescendo. Como que a companhia conseguiu entregar esse crescimento e sem prejudicar a rentabilidade, machucar a rentabilidade, sempre gerando caixa, sempre sendo rentável? Acho que o grande foco da companhia sempre foi um investimento muito forte em pesquisa, desenvolvimento, tecnologia e inovação. Então, hoje, quando a gente olha para alavancas de crescimento, elas estão muito focadas para esses quatro pontos aqui que eu comentei com vocês. A gente saiu de uma receita perto de 700 milhões em 2018, para esse ano entregar uma receita ali, vamos falar do ano passado, que esse ano não acabou, mas fechamos o ano passado com 1,4 bilhão de receita líquida. Então, a gente está falando aqui de um queiga entre 2018 e 2021, perto aqui de 20%. Quando a gente olha para lucro líquido, entre 2018 e 2021, eu tenho um queiga aqui de crescimento de 38%. Eu acho que hoje, a gente tem uma estrutura de custos e despesas muito enxuntas, e isso acaba nos diferenciando muito no mercado. E o investimento, o Marcelo, que é o nosso fundador, sempre teve uma cabeça muito focada em olhar o futuro. Marcelo, ele é um eterno insatisfeito, e ele sempre está olhando o que a gente pode fazer de novo, o que a gente pode fazer de melhor. A gente sabe que a gente sempre pode melhorar, e essa é a grande cabeça da companhia. Então, o investimento, a gente, né, acho que desde lá atrás, sempre teve na cabeça que investir em pesquisa e desenvolvimento, traria um crescimento importante para a gente nos próximos anos. E é o que a gente vem fazendo. Então, à medida que a companhia, ela foi crescendo, ela foi se estruturando, a gente vem aumentando o nosso nível de investimento em P&D, e investindo cada vez mais em produtos mais inovadores, em moléculas mais modernas, mais complexas. Porque, no fim do dia, é isso que vai embasar o crescimento da companhia nos próximos anos. Perfeito. E você, Bruno, tocou um ponto muito importante, que eu acho que é importante dar essa transparência para o investidor, é que o atual CEO da VAL, o Marcelo, ele é um fundador e um acionista majoritário, ele tem mais de 85% da companhia. Então, a gente acredita que essa visão de dono foi um importante fator que contribuiu para a companhia entregar esse crescimento. Eu acho que a gente fala muito aqui que o investidor tem que ter uma visão de longo prazo quando investe em uma companhia, e o executivo ele também. Ele não vai sacrificar o resultado do longo prazo para atender um trimestre ou algo nesse sentido. A companhia tem investido muito, e eu quero abordar esse assunto. A companhia captou no mercado no ano passado, fez o IPO, hoje está com uma estrutura de capital muito saudável, está com um caixa líquido superior a R$ 450 milhões, ou seja, hoje a BAL tem mais caixa do que dívida, ou seja, um endividamento líquido negativo. Então, como que a companhia pretende crescer nos próximos anos? A gente segue com a expectativa de crescer, o nosso crescimento sempre vai estar baseado em pesquisa e desenvolvimento e extensão de capacidade produtiva. Então, a gente começou o processo de construção de uma nova planta, a FEMIL, uma planta em Pernambuco, ela vai consolidar todas as linhas produtivas da companhia. Por que Pernambuco? Pernambuco, além de uma facilidade, a infraestrutura já muito bem montada perto do terreno onde a gente está construindo a planta, a gente está perto de porto, de aeroporto, a gente também teve um incentivo fiscal bastante relevante. Então, a nossa ideia, a gente está começando agora a construção dessa planta em Pernambuco, a companhia, ela nunca produz um tanto quando vem produzindo hoje, a gente tem quase nada de capacidade ociosa, o que para a gente é muito positivo, e o nosso futuro hoje é a FEMIL. Então, a ideia, como eu comentei, é consolidar todas as plantas, as linhas produtivas da companhia em uma única planta, a FEMIL, é um investimento transformacional, inclusive parte dos recursos do IPO, eles foram para o investimento na FEMIL, a gente está falando de um investimento de cerca de 1 bi, e além de investimento em capacidade produtiva de novo, o investimento em P&D para a gente, ele é essencial. Sem investimento em P&D, a gente não tem futuro, então cada vez mais, por isso que a gente vem ampliando o nosso investimento em P&D com o percentual da receita, e a nossa receita também vem crescendo, então é um duplo crescimento aqui, é um foco muito forte nesse tipo de investimento. Perfeito, eu acho que dando um resumo para o investidor, a companhia vai aumentar a capacidade produtiva, ou seja, vai produzir mais medicamentos na FEMIL, é um investimento muito importante, e do outro lado, eu acho que o que o IPO significa se traduz? Novos fármacos que a companhia está explorando. Acho que a Bruna falou no início, a companhia foca nos genéricos, todo cara, patentes, e a companhia já tem feito vários investimentos, já tem inclusive novos medicamentos lançados esse ano, então atua em duas frentes, é aumentar a capacidade e aumentar o número de medicamentos, e a gente tem que nessa uma pedida que esse aumento no número de medicamentos vai dar uma diversidade na receita melhor, e também vai entregar, a companhia consegue se antecipar o mercado, ou seja, ser o primeiro genérico no mercado, e se dar uma vontade de competir muito interessante para a companhia, né Bruna? Com certeza, a gente traduziu exatamente o que é a nossa ideia, a gente está crescendo via aumento de capacidade produtiva e via lançamento de novos produtos, isso aqui para a gente é o ponto perfeito. Perfeito, eu acho que é muito importante também, é só abrir um parênteses e fechar rapidamente, que a Blau tem uma rentabilidade muito elevada, então agora eu vou fazer a pergunta sobre dividendos, mas é muito interessante ver que a companhia segue investindo e segue crescendo, e nada alta rentabilidade, ROI que ROI, retorno sobre capital investido e retorno para o patrimônio líquido da Blau elevado, é muito interessante para o investidor, para o economista, que ela continue crescendo e investindo nos próprios negócios, né Bruna? Exatamente, então hoje, a Blau acaba falando com uma política de dividendos mínimo, e por que isso? A gente está num ciclo de forte crescimento e de muito investimento, então além da PMI, que é um investimento mais de longo prazo para a companhia, para vocês terem ideia, todas as nossas plantas estão em obra de expansão, então a gente investe muito em P&D, então hoje, neste momento, a gente aplica essa política de dividendos mínimos, mas nada nos impede de que num futuro talvez mais médio prazo a gente possa reavaliar isso e aumentar esse dividendos mínimo. Perfeito, e eu acho que esse crescimento é muito importante porque quando a gente analisa as perspectivas no longo prazo, o envelhecimento da população já é uma realidade, né, e tem que aumentar ao longo do tempo. O setor farmacêutico, ele deve continuar crescendo, inclusive mais do que grande parte dos segmentos, dado que a população que envelhece, ela usa muito mais medicamentos do que uma pessoa jovem. Então a companhia, ela tem crescido para estar preparada para essa nova realidade, né Bruna? Exatamente, hoje o mercado farmacêutico institucional, ele cresce em média 13% ao ano. Se a gente olhar os últimos anos da companhia, a gente vem entregando uma média de crescimento anual na casa de 20%, então a gente sempre entrega acima do setor. é um mercado que cresce muito, é um mercado resiliente, né, então independente se tem crise, se é um momento político um pouco mais adverso, o paciente não escolhe a hora de ficar doente. E hoje saúde é o item número um quando você olha aqui para a cesta das famílias, né. Muitas famílias no momento mais de dificuldade podem deixar de comer, mas elas não deixam de comprar o seu medicamento. Então a gente hoje está num mercado muito resiliente, que cresce muito e a companhia vem crescendo acima desse mercado, né. Então o que prova, o que mostra que a gente vem construindo aqui um trabalho excelente. A Bala, ela tem 35 anos de história, né, até comentar um pouquinho sobre como é que a gente começou. O Marcelo Gan, que é o nosso fundador, ele começou a companhia importando preservativos, né, no final dos anos 80, num momento de surto de AIDS no país. E desde então ele veio aumentando cada vez mais as suas importações de preservativos, até o momento que criou a sua primeira planta, criou a segunda. Começamos a exportar para a América Latina. Então ao longo desses 35 anos a gente saiu de uma empresa muito pequenininha para um grande conglomerado hoje, né. E como o Marcelo mesmo diz, a gente está só conversando. Acho que é uma história muito bonita para ser contada. E de novo, né, ainda tem muita coisa para acontecer. Perfeito, Bruna. Como ponto importante, que eu acho que é importante o investidor de ciência, de que o risco da Bala é muito diferente da maior parte das empresas, que está atrilado a juros, a economia. Então quando o Brasil anda de lado, tem uma situação mais adversa, grande parte, por exemplo, o varejo é muito afetado. Já a Bala não. A Bala está no setor muito resiliente. Mas eu queria falar um pouquinho de riscos. Hoje, qual é o maior risco da Bala e o que ela tem feito para mitigá-la? Hoje o maior risco da Bala é a execução. A gente tem uma série de patinhos rodando de forma paralela. Então eu tenho construção com a PMIL, eu tenho obra em todas as minhas plantas, eu tenho expansão da minha operação internacional, eu tenho operação de coleta de colapso nos Estados Unidos. Fora uma série de outros projetos que a gente toca de forma paralela. Então hoje o grande risco é a execução. É a gente conseguir tocar tudo isso da melhor forma possível, dentro do prazo com o que a gente se comprometeu. Perfeito. A companhia tem crescido. Eu acho que o investimento da PMIL tem um desbolso de algo próximo de 1 bilhão, se não me engano. Então é um investimento muito relevante. Vocês estão acompanhando a execução, trabalhando para gerar retorno para o seu acionista. Exatamente. E só complementando, como é que a gente mitiga isso? Acho que é trazendo gente para dentro dos projetos. Então hoje, cada um desses projetos estratégicos da companhia, ele tem um dono. Um dono que é cobrado, que nos atualiza. Acho que a gente entendeu que para tocar todos esses projetos de forma simultânea, é importante ter uma pessoa responsável por cada um deles. A gente veio ampliando o nosso time na companhia, então a gente tem pessoas no nível do projeto na PMIL, nas plantas, na operação Estados Unidos, na operação América Latina, e essa é a forma que a gente encontrou para conseguir entregar na velocidade que o mercado gostaria e que a gente se comprometeu, sem deixar ninguém na mão. Perfeito. A companhia segue crescendo, tem uma avenida de crescimento muito clara, eu queria a sua visão para o investidor que está nos assistindo. Qual é a sua visão da Blau para daqui a 5 ou 10 anos? E onde o investidor quer saber mais sobre a companhia pode encontrar? Legal. Acho que a Blau, daqui a 10 anos, a gente está falando da PMIL, que é aquela grande planta da companhia já funcionando. A PMIL, ela vai mais do que triplicar a nossa capacidade atual hoje de produção. A gente está falando de conseguir produzir medicamentos que hoje eu não consigo por falta de capacidade. Então, o PMIL é o futuro. A gente se imagina, eu já sou a líder de biotecnologia no Brasil, a gente se imagina, a gente quer chegar como principal empresa de biotecnologia na América Latina e aí a gente quer ser referência mundial. Então, dia a dia a gente trabalha para isso. Em relação a dúvidas, questionamentos, a área de AI da Blau fica super à disposição. Aqui embaixo, vocês vão encontrar o site da companhia, que é o ri.blau.com.br e qualquer dúvida, fiquem à vontade. A gente tem a sessão de Fale com a AMI. Todas as perguntas vão ser respondidas com o maior prazer. Perfeito. Muito obrigado, Bruna, pela disponibilidade. Eu acho que a Blau é uma excelente empresa, entrou no mercado recentemente e para você, investidor, talvez seja interessante avaliar a companhia, abrir o site da RI, entender como é que funciona, dado que o setor farmacêutico é muito resiliente e é muito diferente das demais. Então, muito obrigado, Bruna, pela presença. Sempre que quiser, estamos disponíveis para bater esse papo com o investidor, com o investidor pessoal-física, que é entender o pouquinho sobre a bola. Muito obrigada, pessoal. De novo, a área de AI fica super à disposição. Esse mercado farmacêutico institucional é menos óbvio, então, qualquer dúvida que surgir, não hesitem em mandar mensagem para a gente.